Fala pessoal, eu sou Rafael Razera e nós vamos resolver uma questão de sistema de amortização constante, SAC. É a questão número 16 da prova de escriturário do Banco do Brasil de 2014. Antes de começar o vídeo, se inscreva no canal e ative o sininho de notificações para não perder os próximos vídeos. Deixe seu like, compartilhe com seus amigos e comente também aqui embaixo o que você achou do vídeo e da questão. Então vamos lá. Arthur contraiu um financiamento para a compra de um apartamento cujo valor à vista é de R$ 200 mil no sistema de amortização constante, SAC. Há uma taxa de juros de 1% ao mês com um prazo de 20 anos. Para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada no valor de R$ 50 mil na data da assinatura do contrato. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, seguro especial no valor de R$ 75,00 mensais fixos no primeiro ano e despesa administrativo mensal fixo no valor de R$ 25,00. A partir dessas informações, o valor em R$ 1,00 da segunda prestação prevista na planilha de amortização desse financiamento, desconsiderando qualquer outro tipo de reajuste no saldo devedor que não seja a taxa de juros do financiamento, é igual a... Ufa, pessoal, um enunciado bem comprido, mas vamos lá. Eu quero saber o valor da segunda prestação. É o que eu quero saber. Então, eu vou começar fazendo. O valor deste apartamento está dizendo um apartamento cujo valor à vista é de R$ 200 mil. Então, este valor de R$ 200 mil menos a entrada que ele dá. Está dizendo que para reduzir o valor a ser financiado, ele dará uma entrada no valor de R$ 50 mil na data da assinatura do contrato. Então, menos esta entrada no valor de R$ 50 mil, R$ 200 mil menos R$ 50 mil, R$ 150 mil. Agora, pessoal, eu vou fazer o valor da prestação mensal a ser paga. Então, a prestação mensal será o valor restante a ser pago de R$ 150 mil sobre o prazo deste financiamento. Está dizendo com um prazo de 20 anos. Porém, como eu estou fazendo a prestação mensal, eu tenho que converter esses 20 anos para meses. Se eu fosse prestação anual, aí seria uma conta diferente. Então, um ano são 12 meses. 10 anos serão 120 meses e 20 anos serão 240 meses. Então, será esse valor restante de R$ 150 mil sobre o prazo de 240 meses. Corta um zero. Corta um zero. Ficou R$ 15 mil dividido por 24. O que eu vou fazer aqui do lado? 15 não dividido por 24, junto com 150, dividido por 24, 6. 6 vezes 4, 24, deixo 4 e vai 2. 6 vezes 2, 12, mais 2, 14. 150 menos 144, 6. 6 não dividido por 24, abaixo um zero. 60 dividido por 24, 2. 2 vezes 4, 8. 2 vezes 2, 4. 60 menos 48, 12. 12 não dividido por 24, abaixo um zero. 120 dividido por 24, 5. 5 vezes 4, 20. Deixo o zero, vai o 2. 5 vezes 2, 10, mais 2, 12. 120 menos 120, zero. Portanto, o valor da prestação mensal, 15 mil dividido por 24, é de R$ 625. Bom pessoal, no enunciado está dizendo. As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, juros sobre o saldo devedor do mês anterior. Portanto, para me fazer o valor total da segunda prestação, eu tenho que calcular os juros da segunda prestação. E esse juros será sobre o saldo devedor do mês anterior. Portanto, eu vou começar fazendo aqui a amortização. que será o valor restante a ser pago de R$ 150.000,00, menos o valor da prestação mensal de R$ 625,00. 0 menos 5, não dá. Não dá para pegar emprestado do zero. Não dá para pegar emprestado do zero. Não dá para pegar emprestado do zero. Então, eu pego emprestado do 5, aqui fica 4, aqui fica 10, pego emprestado, aqui fica 9, aqui fica 10. Pego emprestado, aqui fica 9, aqui fica 10. Pego emprestado, aqui fica 9, aqui fica 10. 10 menos 5, 5, 9 menos 2, 7, 9 menos 6, 3, 9, 4, 1. Portanto, R$ 149.375 é o saldo devedor. Agora, eu vou fazer os juros da segunda prestação. Esse juros será sobre o saldo devedor do mês anterior, que é este valor. Está dizendo no enunciado, há uma taxa de juros de 1% ao mês. Portanto, será 1% do saldo devedor do mês anterior de R$ 149.375. Aqui, para facilitar, eu posso só repetir o número. Então, 1, 4, 9, 3, 7, 5. E como eu estou dividindo por 100, eu conto uma, duas casas, uma, duas casas e adiciono uma vírgula. Portanto, os juros da segunda prestação é de R$ 1.493,75. Agora sim, eu vou calcular o valor total da segunda prestação, que é o que eu quero saber. Então, o valor da segunda prestação será o valor da prestação mensal de R$ 625,00, mais os juros da segunda prestação, que eu descobri que é R$ 1.493,75. E no enunciado, ainda está dizendo... As prestações começam um mês após a assinatura do contrato e são compostas de amortização, que eu já coloquei, juros sobre o saldo devedor do mês anterior, que eu também já coloquei, seguro especial no valor de R$ 75,00 mensais fixos no primeiro ano. Então, eu vou somar com esses R$ 75,00 e despesa administrativa mensal fixa no valor de R$ 25,00, então, mais a despesa administrativa de R$ 25,00. Então, 5, 7, 5 mais 3, 8, 8 mais 5, 13, 13 mais 5, 18, deixo 8 e vai o 1. 1 mais 2, 3, 3 mais 9, 12, 12 mais 7, 19, 19 mais 2, 21, deixo 1 e vai o 2. 2 mais 6, 8, 8 mais 4, 12, deixo 2 e vai o 1, 1 mais 1, 2, vírgula embaixo de vírgula. Ou seja, pessoal, o valor total da segunda prestação é de R$ 2.218,75. Agora, vamos analisar as alternativas. Alternativa A. 2.087,25? Não. Alternativa B. 2.218,75? 2.218,75. Alternativa correta é a alternativa B. Bom, pessoal, essa foi uma questão de sistema de amortização constante, saque. Então, também aqui, eu utilizei duas subtrações, uma divisão por citagem aqui para calcular os juros, eu também utilizei uma soma. Esta foi a questão. Legenda Adriana é a questão. Obrigado.